Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas, do Centro Suzuka em Dayatuba e também agora do Estação 4 Strings. Segue o nosso canal Estação 4 Strings, eu e mais três amigos, somos quatro, produzindo conteúdo muito bacana. Segue lá, assina o nosso canal e segue a gente no Instagram, tá bom? Você vai gostar. Esse é o jeito de você falar muito obrigado pra gente. Se você estiver gostando dos vídeos, se você está gostando, se você tem gostado do nosso canal, o muito obrigado que você pode dar é dar o joia, assinar o canal, seguir a gente no Instagram e assinar os outros canais que a gente está indicando aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, e no número 18, vamos tocar e vendo que eu possa te ajudar. Bom, nessa primeira parte aqui, eu sempre toco o hino inteiro e você ouvindo eu tocar, então daí, pronto, já é um novo 50% aí pra você escutar a referência e você saber depois escutar várias vezes essa parte eu tocando e você já consegue pegar ali, ah, o Ricardo está fazendo mais forte aqui, fazendo mais piano aqui, tá bom? E fazer do seu jeito daí. Arco sempre mais ou menos no meio, usando um pouquinho mais de arco. Nas ligaduras, o arco tia, que a gente já falou nos outros hinos, eu sempre recomendo, assista todos os vídeos dos hinos, tá bom? Por isso é legal você assinar e clicar nas notificações, assim, todo dia tem um hino novo aí, você vai assistindo um por dia. Bom, arco tia, final de frase, corta um pouquinho antes, né? Então, não começa aqui da ponta, senão vai ficar curto depois a terceira nota, que é o Ré. Pode começar um pouquinho lá pro meio, né? Corta um pouquinho antes, não tem retomada de arco, mas corta um pouquinho antes. Corta um pouquinho antes, faz o arco tia nessa primeira parte, coisa simples pra você poder acertar. Segunda parte, vamos lá. Corta um pouquinho antes, faz o arco tia nessa primeira parte, coisa simples pra você poder acertar. Fácil, simples, né? Nota pontuada, tudo que a gente já falou nos outros hinos. Arco tia, tia, pão, parará, parará, parará. Frase, corta um pouquinho antes pra entrar na próxima nota. Bem sutil, tá bom? Fermata, Ricardo, qual que é a hora certa Quanto prolonga, quanto não prolonga Aquela coisa que a gente já falou do Pocorral Escuta Escuta quem está cantando Faz junto Escuta Faz junto com quem está cantando Vai dar certo Se todo mundo está tocando Fizer junto com quem está cantando Com o grupo inteiro Vai dar certinho Agora se tiver um engraçadinho Que ele acha que a Fermata dura menos Que a Fermata dura mais Que a respiração dura menos, dura mais Esse é o babaca Que ele vai estar sempre atravessando Sempre entrando antes Querendo puxar Porque ele acha que ele está certo Não seja esse cara Tá bom? Tocando em grupo Você tem que estar no grupo Não querendo ser o certo Querendo ser o pra frente Ou sei lá o que você quer ser Seja sempre mais simples Que vai dar tudo certo Se você gosta Se você gosta dos nossos vídeos Se você gostou Não esquece Na descrição Tem os links Clica lá Rapidinho Clicou Abriu a página Segue Assina o canal Estação Forstring Segue a gente no Instagram Ricardo Sander Sente Suzuki Indeatuba Estação Forstring É muito rápido É a sua forma de dizer Muito obrigado Valeu Até o próximo vídeo Tiago E aí Tchau